E vamos embora porque tem novidade, muita gente já perguntando aí essa história de jogar no Arruda, Nicolas, pois é. É sim uma evidência, o próprio presidente Yuri Romão confirmou, mas a notícia foi informada pelo repórter João Vitor Amorim da Rádio Jornal. A SDS, como eu disse a vocês, se emprestou a coletiva, vamos resumir tudo aqui no nosso canal, tudo em um certinho para que vocês entendam realmente onde a gente está, tá? O Ceará já emitiu uma nota oficial também, porque eu quero o jogo agora, depois da nota dessa PM aí, porque veja, a PM de Pernambuco já disse que queria apertar uns fechados. Eu quero o jogo a 100 quilômetros de Pernambuco, é para aí. Eu acredito que o Ceará, eu acharia melhor para o Ceará o seguinte, levar esse jogo para o Castelão e começar o jogo 1x0 para o Ceará. Eu acho que aí, eu acho, eu acho que a Federação Cearense e o próprio clube Ceará, acho que vão concordar, não é possível não. Se fazer um esforçozinho, dá para concordar, não será, mas para cima de moa, é. Mas enfim, vamos falar de tudo, a começar agora, claro, pela entrevista que a SDS deu, a coletiva que a SDS deu, foi a SDS, foi o doutor, o comandante-geral da polícia militar de Pernambuco também, prestou depoimento, ele disse, primeiro eles queriam explicar o que eles tinham dito, de fato. Garantiram segurança, a própria Secretaria de Defesa Social, o gerente da Secretaria de Defesa, líder, sei lá, eu nem vi porque ele estava tão estressado com isso, que ninguém consegue detalhar não, ninguém consegue olhar, mas eu obviamente coloquei as informações para trazer para vocês, o próprio, a própria SDS garantiu presença de público, ou melhor, garantiu segurança para o jogo entre esporte e o Ceará, e disse que fica a pá agora do STJ dele Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, né, julgar isso se vai ser com torcida única, se vai ser com torcida mista, se vai ser com qualquer outro tipo de coisa, entendeu, ou fora daqui do estado, enfim, eles não estão compactuando com lutar com o esporte para o jogo ser aqui não, beleza? E aí o esporte, por sua vez, olhando tudo isso, antes de eu falar agora sobre essa história do Arruda, o esporte, por sua vez, ouviu e vê o Ceará aproveitar essa besteira, esse papelão que a Polícia Militar de Pernambuco, através do comandante-geral, disse, né, porque, segundo ele, ele queria com portões fechados, porque ele queria explicar que, né, é porque, veja o que o próprio comandante na coletiva disse, não porque eu queria, é, como é que diz, rapaz, é porque eu queria explicar, é, é, que não tem como ter segurança absoluta, meu filho, segurança absoluta, nada mais nada menos que você fazer o possível, o possível máximo que você puder fazer para não acontecer nada tão grave como aconteceu com a delegação do Fortaleza, beleza? Só isso, segurança máxima não é para você blindar o estado de Pernambuco com a cadeia de uma bola, para nem o ar você conseguir respirar, eu acho que, se isso você não entendeu, meu irmão, desculpa, mas estar nesse cargo realmente é muito complicado, tá certo? Mas ele explicou lá, tudinho, certinho, enfim, o Sport, por sua vez, já considera ir para o Arruda, e é verdade, tá? O Sport quer sair da Arena de Pernambuco, porque eu vou dizer uma coisinha para você, aquele elefante branco, longe de todo mundo, difícil acesso, para chegar em casa é danado, tinha que agradecer o Sport pelo Sport estar jogando lá, tá? Porque sábado tem 45 mil pessoas dentro da Arena de Pernambuco para lotar aquele estádio lá, tá certo? É confortável? É, mas para chegar é horrível, tá ligado? Eu tenho que dizer isso, porque assim, parece que o governo que estava fazendo ou está fazendo o favor do Sport não é, o Sport é o maior clube do Brasil, não, calma, o Sport é o maior clube de Pernambuco, irmão, do estádio, divide com Bahia o protagonismo do Nordeste, é um dos maiores clubes do Brasil, podemos dizer também, em torcida, em patrimônio, em história, a gente sim está fazendo o favor, apesar de tudo isso, Sport se era na Arena de Pernambuco, se vocês tivessem feito pelo menos, óbvio, garantido segurança, o Sport estaria pelo menos, vou dizer a coisa, pelo menos com 40 mil já confirmado para o jogo contra o Ceará, mas nem isso vocês foram capazes de fazer e agora quer que o Sport, não, o favor que a gente está fazendo é o Sport de jogar lá aquele elefante branco, desculpa, com todo isso, com todo mundo que trabalha lá, me dá um abraço para o meu querido, meu amigo, esqueci o nomezinho dele agora, rapaz, mas depois eu lembro e digo a vocês, porque realmente isso aí é uma coisa que passa de tudo, mas o trabalho feito pelo pessoal da Arena de Pernambuco para dar um conforto para o torcedor rubro-negro, para o torcedor que vai frequentar aquele estádio, é demais, os caras trabalham muito, mas quem fez aquilo, quem teve a ideia de fazer aquilo em São Lourenço da Mata, já foi de uma burrice eterna, tá certo? E o Sport considera, segundo o repórter João Vitor Amorim, o Sport já entrou em contato com o Santo Santa, tá, para saber valores, o Sport já quer mandar, vou dizer a coisa a vocês, tá? Se tudo ocorrer como o Sport está programando, o Sport já quer mandar o jogo contra o Ceará para o Arruda, na quarta-feira, o que me deixa um pouco, assim, melamecar, por quê? Jogos sem públicos, beleza, jogar no Arruda, beleza, ou jogar na Arena, sem público, pô, tá, mas o Sport quer sair de lá porque o Sport está aborrecido. Agora, jogos com público, a sede da torcida organizada do Santa Cruz, a Inferno Coral, é colada. Então, como é que a gente vai, como é que ia ter, né, uma segurança, se nem a polícia militar garante? Eu ir para o Arruda, você ir para o Arruda, somos torcedores normais, pais de família que querem ir, cidadãos do bem, quer ir apoiar o Sport, quer ver o Sport, claro, para locomoção, logística, é a melhor coisa do mundo, pô, Beberibe, centro de Recife ali, pá, chega no estante, vai embora no estante, tá na região metropolitana, de verdade, no centro. Mas a segurança, eu não sei se ficaria legal lá no Arruda, mas o Sport já, obviamente, querendo sair da Arena de Pernambuco, vê o Arruda com a capacidade de público de maior, né, obviamente, estrutura para receber esse público, o Sport queria ir para o Arruda, quer ir para o Arruda. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o próprio Sport também se pronunciou para a gente fechar esse vídeo aqui, o Sport disse que aguarda a Raquel Lira, porque acha que, com todo o preparo que ela tem, vai reverter isso, essa coisa bizonha que foi feita, que foi emitida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Pernambuco, só uma coisinha também, um adendo. O Sport disse que, em contas palavras, né, o Sport diz que o clube é feito do seu torcedor, e não vê sentido ir para o jogo contra o Ceará, sem ou separado da sua torcida, do seu maior patrimônio, ainda diz que não vê sentido algum isso, até porque não tem um motivo justo ou sério para que isso aconteça. Aguardemos as cenas de próximos capítulos, né, o que a gente, como o torcedor Brunigro e o Will aqui, falando para vocês e vocês para mim, é uma vergonha total, tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, porque o futebol pernambucano só está aqui ainda por causa do esporte. E nem aqui está ainda, mas é por causa do esporte. E nem assim a governadora Raquel Lira, a STS, a Secretaria de Defesa Social, fazem o mínimo, o mínimo, para combater a violência com quem realmente tem que ser combatido. O clube não tem nada a ver não, tá? O clube é mais uma vítima de tantos criminosos e vândalos esperados pelo Estado. Mas vamos aguardar. Está aí o vídeo para vocês. Half Baterias para cada um. Olha, Half Baterias, gente, está com a promoção. Se liga aí, se liga aí. Você que quer ingresso para o jogo de esporte náutico sábado, corre no Instagram do Nicolás Lima lá no Reels, nas publicações, ou também na Half Baterias. Tem regras de dois ingressos. Vão ser sorteados para duas pessoas diferentes, tá? Dois ingressos para pessoas diferentes. Não é dois ingressos para a mesma pessoa, não. Para dar mais oportunidade ainda de tu ganhar. Então, se tu quer, corre no Instagram do Nicolás Lima. E na última publicação lá, vocês clicam e vai fazer, seguir a Half Baterias, comentar Eu Quero, Eu Quero, Eu Quero e Curtir. Fazendo isso, você já está concorrendo ao sorteio de sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, não perde não, porque a Half Baterias está sorteando e vai sortear dois ingressos para cada um que for participar. Cheira no coração, estamos juntos sempre, voltamos a qualquer momento, mas há mais uma vergonha espalhada aí pelo povo pernambucano. A gente sofre com isso, né? Mas fazer o quê? É desse jeito que a gente vai. É do jeito que a gente está aqui. Mas o esporte vai se apartar, não. O esporte já se correspondeu e agora a gente aguarda para ver qual vai ser a decisão, obviamente, do próprio STJD, que vai culminar tanto a nota do Ceará quanto a nota do esporte, a nota da FPF, da Federação Pernambucana de Futebol, que também entrou no meio dizendo que há sim segurança para essa partida acontecer em Pernambuco com portões abertos. Agora, eu já fechava. Não vem, não quer segurança. Tchau, torcedor do Ceará. Não vem, não. Pronto, não é assim que quer. É assim que vai ser. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto.